E aí pessoal, beleza? Nós estamos aqui com o S10 É uma 2009 Motor WM Motor Sprinter, né? Essa máquina Chegou pra gente aqui da seguinte Forma, a gente dava partida nela E não funcionava de forma Alguma E Pegamos aqui, tiramos Módulo fora, tiramos um bocado de coisa Mandei um módulo Pra reparo Reparei a parte elétrica, não tinha nada De defeito E por último Eu fui reparar isso aqui Roda fônica Né? Dela, o que que acontece? Ela tem um espinho Ela é fixa, tá? Ela é fixa aqui Olha o que que tava acontecendo com ela Rodando livre, entendeu? Rodando livre E aí Ela saiu fora de ponto Né? Ela tá As engrenagens aqui Tá tudo no ponto Mas Como ela tava rodando livre É Boba Ela saiu fora de ponto E com isso O carro não funcionava O problema é esse aqui, ó Só a roda fônica Quer dizer Ela quebrou os pinos aqui, ó Tem uns pinos Entendeu? Que sustenta ela Aqui Eu não sei se foi Que quebrou Ou não colocar os pinos Que ela vem com os pinos, tá? De proteção Se colocar aqui Ela é fixa É 100% fixa Se a tua S10 não pegar, cara Entendeu? Repara Esse defeito de roda fônica aqui, ó Roda fônica solta Tá? Valeu, rapaziada Tchau